Querido e amado Jesus, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de milagre, Senhor inclina-te do teu trono para ver o que acontece na terra, ah Senhor, essa manhã muda a história, quebra cativeiro, quebra a cadeia, abre porta, ah Senhor, faz o sobrenatural sobre a nossa vida neste dia, neste dia 9 de fevereiro, nós clamamos para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos favoreça, para que a tua mão esteja estendida sobre nós, nós cremos no milagre, Senhor Jesus, tu és o nosso Deus, nós acreditamos Pai, no melhor de ti para nós, nós cremos no teu poder, por isso abraça-nos, abraça-nos, abraça-nos ó Deus e nos cobre com a tua mão protetora, em nome de Jesus, amém.